Bola aberta na lateral, cruzamento feito, saiu a conclusão, segura o goleiro. Jogou simples, passou de cabeça, o professor deixou o jogo seguir e acertou, Thiago, o time levou vantagem. Maravilha de interceptação no meio. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Bateu para o gol, impedimento, que pena, era uma grande chance. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. O juizão está dando mais 4 minutos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola para o gol. Bola saiu, o escanteio está marcado. E a gente vê aí a estatística dos escanteios. O árbitro encerra a etapa. Começa o segundo tempo por aqui. Pressa nenhuma para finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Kaká. Fernandão. Está sem marcação e ele vai avançando. Inter vai para o gol. Explode na zaga. Passe completamente errado. E o Hunter estava adiantado ali no lance. Impedimento. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Kaká. Na trave e para fora. Galareta. Galareta. Sergi Roberto. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Cobre esse lateral direito. Coisa feia. E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Saiu o cabeceio. Alexandre Pato. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É para tirar o empate. Aparece a defesa no meio do caminho. Arriscou para o gol. Boa defesa. Sem rebote. Desviou no jogador. Lateral por ali. Sergi Roberto. Sidney. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. E ele se manda para o ataque com a bola. Não dá para perder essa chance. Gol. 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 Caio viveiro. O empate basta para ser campeão. E o time está na frente agora. Porque não entrou em campo pensando em empatar, Thiago. Está jogando com personalidade de campeão. E a pressão acabou dando resultado, Caio. E olha que eu esperava um jogo equilibrado. Mas praticado. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. O juizão tira o amarelo do golso. Chiellini. Boa chegada da zaga. Galarreta. Arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bateu para o gol. Seria o gol de empate, Caio. O time está chegando, Thiago. O jogo está aberto. Ele fez bem a interceptação. E já procura alguém para jogar. Gol de cabeça. Segura o goleiro. Foi falta, mas ele levou. É falta. Nenhuma dúvida. Valeu o esforço para fazer o corte. Apareceu muito bem a defesa. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar. Olha a chance. O zagueirão estava na defesa segura do goleiro. A bola vai para fora. É lateral. Alexandre Pato. O time toca a bola. Não se precipita. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu direto. Bola. Aí fica fácil para o goleiro. Corte feito. Aí ele se livrou da bola, né? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. Alexandre Pato. Olha lá e é caixa. Gol. Vai ser difícil conter a empolgação. O time está bonito na frente. E só um empate já garante o título, Thiago. Está chegando a hora da comemoração. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E aí a zaga fica com ela. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha que boa chance. Quanta intimidade do Pato com a bola, Caio. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E é muito inteligente, Thiagão. Ele tem muito recurso. Quando as lesões não atrapalham, ele é muito importante em qualquer time. Ele tem muito tempo para a defesa do Pato com o 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 E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. Isso, volta para o mar o Ferenda. Fez hora extra em campo hoje, não jogou nata. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Ganha de medida. Galarreta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Veio o chute. Bateu na zaga. Kaká. E a jogada tem tudo para ser boa. Saiu a conclusão. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Fernandão. Kaká. E ele se manda para o ataque com a bola. Perdeu a posse de bola. Fim de jogo. Um, dois, três a zero é o placar final. Está aí, Caio Ribeiro. A temporada acaba com o título na divisão nove. Conquista importante para começar a próxima temporada com confiança de sobra. Tiagão. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Subiu de cabeça e passou a bola. Arriscou para o gol. E o tom. Arriscou para o gol. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Veio o chute. Ele defendeu. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Kaká. E ele se manda para o ataque com a bola. Não dá para perder essa chance. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória. Alexandre Pato. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha que boa chance. Vamos lá. 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 Tchau.